Oi, oi, ó! Antes de tudo, calma aí que eu vou fazer uma pergunta pra você, você aí mesmo. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Se inscreve agora. Já se inscreveu? Então ativa a notificação porque a gente sempre traz vídeos novos aqui pra vocês. Inclusive, esse vídeo de hoje é um tema sugerido por vocês que comentam aqui no nosso canal, que é sobre as escolas que mereciam ter ganhado um título. Ó, já curte aí o vídeo também pro YouTube entender que vocês estão gostando aqui do nosso conteúdo. E vamos começar nossa lista com o Salgueiro, que muita gente fala de 2012 e 2018, mas eu trouxe outros dois anos pra poder falar aqui dele pra vocês. 2014, o Salgueiro levou pra Avenida Gaia, Vida em Nossas Mãos, enredo que falava sobre a criação do mundo e tinha ali uma mensagem sobre a sustentabilidade. O Salgueiro, como sempre, fez um desfile impecável plasticamente. Teve ali alguns errinhos, iluminação, evolução, uma coisinha boba, mas nada que tirou o brilho desse desfile que disputou na apuração ponto a ponto com a Tijuca, que foi a campeã daquele ano, e com a Portela, que também poderia muito bem ter sido campeã em 2014. Já no ano seguinte, em 2015, o Salgueiro falou sobre a culinária mineira e fez um desfilaço. Tudo bem com o samba muito criticado, mas que na hora aconteceu e calou a boca de geral. Impulsionado também pela Bateria Furiosa, que deu um show na Avenida, mas mesmo ficando em segundo lugar, o gosto foi de campeã. Outro desfile que tá sempre ali na lista de que deveria ter ganhado é o desfile da Vila, de 2012, quando ela falou sobre Angola. Cara, desfile lindo, desenvolvido pela professora Rosa Magalhães, sambasso, caraca, meu filho, um dos melhores sambas da década, inclusive, e que brigou muito pelo primeiro lugar, com o Salgueiro, que ficou em segundo, e com a Tijuca, que ganhou aquele carnaval, mas acabou que a Vila, no final, pegou a terceira colocação de 2012. Bora, então, falar de 2018, um anozinho polêmico, mas deixa isso de lado, que eu vou falar agora da Tuiuti, que levou pra Avenida, aquele ano, o enredo Meu Deus, Meu Deus, está extinta a escravidão, desenvolvido muito bem, pelo Jaque Vasconcelos, que também teve ali fantasias, com uma ótima comunicação com o público, e isso juntou com a comissão de frente, que já logo no início emocionou geral, o casal foi muito bem, a bateria deu aulas e palestra, a comunidade comprou a briga, e o samba, meu filho, explodiu na Avenida. E olha que teve gente, que falou que não ia funcionar não. Vamos lá! Vamos lá! De Deus, Senhor, é o paraíso, É meu paixão, é o Tuiuti, o quilombo da favela, é sentimento da língua. No final de tudo, a Tuiuti ficou em segundo lugar, muita gente fala que é a campeã do povo, e teve a melhor colocação da sua história, e também entrou pra história com esse desfile, que, meu filho, é difícil da gente esquecer, né? Eita, Luca, eita, Luca, Pedro Velho que contou, Pedro Velho que contou. Bom, vamos falar agora da Beija-Flor, primeiro de 1999, quando a escola veio favoritíssima ao título, já que no ano anterior, ela era campeã, dividiu ali junto com a Mangueira, e tinha nesse ano, o samba, que tinha um dos refrões mais cantados naquele ano, falando sobre Araxá. E falando no samba, que ganhou o estandarte de ouro, na avenida, ele, além do neguinho da Beija-Flor, né, intérprete da escola, também foi defendido pelo Belo, que se aventurou pela primeira vez, cantando na Marquês Sapucaí. Agora, o desfile que foi perfeito, em todos os quesitos, inclusive pro público, não foi pro jurados, não. Ficou em segundo lugar, abrindo a saga dos quatro vices, seguidos da Deusa da Passarela. Agora, nada se compara a 2001, quando a Beija-Flor levou pra avenida, a Gotimi, o enredo que falava ali, da rainha africana, que foi escravizada aqui no Brasil. E, meu filho, o que que foi esse desfile? Já começou, né, com aquelas pretas velhas icônicas, ganhou estandarte de ouro de melhor escola e melhor enredo, mas acabou que no final, a Imperatriz foi tricampeã, e a Beija-Flor foi tri-vice nesse ano. Vamos falar de outra escola que coleciona também vice-campeonatos, eu tô falando da Unidos de Padre Miguel. Primeiro, vamos falar de 2015, ano que a escola falou de Ariano Suassuna, com um enredo que tava ali mais simples, mas sem deixar aquele luxo comum que a escola leva pra avenida. E, meu filho, ela simplesmente passou de ponta a ponta, desde o começo, com o grito de é campeã. E não foi campeã. Apesar do desfile tecnicamente perfeito que a Viradouro fez em 2018, quem roubou mesmo a cena naquele ano foi a UPM. Estreia do João Vitor Araújo como carnavalesco da escola, que apostou num desfile multicolorido, impecável, pra falar a verdade, grandioso, luxuoso, enfim, daquele jeito que a escola gosta de desfilar, e que, além de tudo isso, tinha emoção. Comenta aqui embaixo outros desfiles que vocês também acham que deveria ter ganhado. Não esqueça, gente, de ser membro aqui do canal, vocês vão ajudar muito a gente a continuar produzindo os nossos conteúdos, e também ter aquelas vantagens que vocês já estão ligados. E a gente se vê numa próxima. Beijo, beijo, se cuida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.